... vocês casaram, a vossa casa era pequenininha, depois quando o tempo foi acrescentado um cômodo, outro, a casa ficou bonita, não é verdade? Tudo isso nos lembra uma lei natural da nossa vida. Nós precisamos de esforço, nós precisamos morrer. E Jesus nos fala deste grande trigo que só morrendo pode produzir fruto, caso contrário, ele seca, apodrece. Ele voltou o seu olhar em direção dos pobres e necessitados que estavam ao redor dele e disse, aqui está o tesouro da igreja. Na realidade, a igreja naquele tempo não tinha mais postos, por quê? Porque o Império Romano tinha sequestrado tudo. A grande riqueza era nos pobres. Interessante esta afirmação de Lourenço, por quê? Não é somente algo que passou pela sua cabeça, mas foi algo que passou pela sua vida. Ele tinha feito uma escolha na sua vida, amar e servir os pobres. E foi morto por seu amor. Mas nós estamos convencidos que a vida dele foi como aquele grão de trigo, que caiu na terra, morreu, mas produziu muitos frutos. O que nos pede São Lourenço hoje? O que nos pede Lourenço a cada um de nós? Nos pede que também nós saibamos fazer uma escolha de amor pelos outros, pelos pobres, pelos mais necessitados. Por aqueles que estão e vivem ao nosso redor, mas que muitas vezes não são o nosso próximo. Por quê? Porque nós não nos aproximamos deles. E nós ouvimos na segunda leitura, que foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração. Sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. O que quer dizer Paulo? Quem vive guardando tudo por si mesmo, nunca vai ser feliz. E colherá pouco da vida. Por isso que a palavra-chave da vida de Lourenço é serviço. O diácono significa, a palavra diácono significa servidor. Aquele que se coloca a serviço. Por quê? Porque Lourenço entendeu que somente o amor salva. Somente o amor cura. Somente o amor transforma. E esta é a experiência que nós fazemos ao longo da nossa vida. Somente o amor salva. Somente o amor cura. O amor entendido segundo Deus. Não é aquele amor que pode ter um começo e um fim. Não é aquele amor que eu posso renegar. Mas é o amor entendido como doação. Como atitude permanente constante da nossa vida e da nossa existência. Por que o amor salva? Por que o amor vem de Deus? Acolhei o Pai com bondade as oferendas que vos apresentamos com alegria na festa do diácono Lourenço. E fazei que elas possam servir para a salvação do vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E esteja a viver em nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. E demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo Márcio e São Lourenço, que confessou vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperávamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos. Deu graças novamente e o deu a Seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebê, este o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e veremos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando agora o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em nação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebendo graças a meu Pai, o meu Cielo, que assim me fez de cara abrir teu coração. Pai, o meu Cielo, que assim me fez de cara abrir teu coração. Pai, o meu Cielo, que assim me fez de cara abrir teu coração. Pai, o meu Cielo, que assim me fez de cara abrir teu coração. Amém. 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 Amém.